Música Os parlamentares discutiram nesta terça-feira o projeto que altera o programa LegislaQi, um portal eletrônico que permite à população sugerir projetos de lei para tramitação na alerje. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, reduz de 12 mil para 1.700 as assinaturas necessárias para que um projeto de lei seja protocolado num período de até quatro meses. O texto aprovado vai ser promulgado. Foi votada a proposta que autoriza o governo a fornecer um kit de higiene diferenciado nas unidades prisionais e socioeducativas femininas. O kit deve atender as necessidades de cada interna, oferecendo, por exemplo, escova de dentes, creme dental, absorventes íntimos e sabão em pó. O kit deve ser suficiente para um mês. O projeto do deputado Carlos Macedo foi aprovado e segue para análise do governador. O que a gente tem apurado, e eu vi até o relato da escritora e autora do livro Presos que Mestruam, é que essas mulheres, pela falta dos absorventes ou pelo kit diferenciado, algumas delas rasgam a própria roupa e usam como absorvente. Em casos mais extremos, algumas chegavam a usar, registro nessa pesquisa, miolo de pão para tentar conter o fluxo. E, além disso, você acaba gerando um ambiente de insalubridade e algumas dessas detentas convivem com seus filhos durante um período no sistema prisional. Então, eu tenho a certeza que poderemos contar com a sensibilidade que é altíssima do governador Cláudio Castro para a sanção dessa lei. O projeto do deputado Val Seasa garante a distribuição gratuita de protetor solar para pessoas em tratamento de câncer de pele e com renda familiar de até três salários mínimos. O texto recebeu três emendas e volta a ser discutido nas comissões. A conectividade pode se tornar um dos deveres constitucionais que o Estado deve assegurar para garantir dignidade aos cidadãos fluminenses, ao lado de saúde, educação, transporte, moradia. É o que diz a proposta de emenda à Constituição assinada pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Marta Rocha. O texto altera a Constituição do Estado para incluir o acesso à internet como garantia de cidadania. A proposta foi aprovada em segunda discussão e será promulgada na Alerje. Não vejo outra forma das populações mais sofridas, que moram nas favelas, nas periferias, para os desempregados, aqueles que têm filho nas escolas, que eles possam ter uma vida plena de exercício de cidadania, a não ser pela conectividade, ainda mais agora com a chegada da tecnologia 5G. Porque se você não garante o sinal e equipamentos a partir da casa dessas pessoas, você não tem exercício de cidadania. Empresas dos setores de comércio e prestação de serviços podem ser obrigadas a emitir notas fiscais com o nome fantasia do estabelecimento. A proposta do deputado Pedro Brazão tem o objetivo de facilitar a identificação das compras nas faturas e notas dos consumidores. O texto retorna ao plenário para a segunda discussão. Na primeira sessão extraordinária, foi discutida a mensagem enviada em conjunto pelo governo e defensoria pública do Estado, que cria regras para o funcionamento da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias. A Câmara tem como objetivo desafogar o sistema judiciário, atuando na resolução de conflitos que envolvam pessoas físicas ou jurídicas e a administração pública estadual. Criada em 2016, a Câmara é vinculada à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública. O texto recebeu 17 emendas e vai ser analisado nas comissões. A Defensoria Pública recebe muitos casos de pessoas extremamente pobres e vulneráveis que eventualmente têm seus direitos violados pelo Estado. Então, ao invés de propor uma ação, a Defensoria Pública, nesse acordo com a Procuradoria-Geral do Estado e com o próprio Poder Executivo, encaminha, antes de propor a ação, a essa Câmara e ali a gente tenta compor entre todas as partes para resolver o litígio de uma forma mais célere. Nessa Câmara a gente tem um amplo espaço de mediação para buscar soluções criativas, alternativas e cedres principalmente, dando uma resposta à sociedade fluminense nas diversas questões jurídicas que são submetidas ora à Defensoria e ora à Procuradoria-Geral do Estado. As delegacias de Polícia do Estado do Rio podem passar a oferecer atendimento humanizado feito por psicólogo a mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para análise do governador.